Ok, muito bom dia a todos. Meu nome é Gabriel e vamos seguir nesse documento com uma proposta de apresentá-lo, na verdade, quanto ao seu conteúdo, não de explicá-lo. Propostas para dificuldades de aprendizagem foi criado a partir de algumas oficinas de que participei, sendo professor de educação profissional. E isso foi um trabalho que surgiu para uma entrevista e eu gostaria de compartilhá-lo. Por isso eu vou estar divulgando ele e dando os links para acesso para quem quiser vir a estudá-lo ou mesmo utilizá-lo como parte de um movimento maior de recursos educacionais abertos. Conteúdos que nós, enquanto educadores, geramos e compartilhamos para auxiliar no nosso desenvolvimento profissional e pessoal e até mesmo trabalhos que nós venhamos a ofertar para esses nossos públicos diversos. Seguindo aqui então, nós vamos pensar em como enfrentar algumas barreiras e contornar dificuldades. A nossa perspectiva é a psicoemocional. A partir do conhecimento sobre a influência das emoções e situação social na conduta e aprendizagem, nós nos situamos diante de uma barreira comum para todos, que são as dificuldades na própria aprendizagem. Então, iremos entender alguns para avaliar melhor em que condições se encontram nossos alunos para auxiliá-los no seu processo de aprendizagem. A nossa pergunta norteadora é que tipo de compreensão é nossa chave para lidarmos com isso? Em nosso primeiro ponto, nós nos encontramos com a falta de desejo de ir à escola. A partir da visão de que lidamos com diversos problemas de acesso e permanência, entendemos que muitos jovens estão distantes do contexto educacional por este ser ou se tornar uma opção distante de seu momento de vida, necessidades atuais ou perspectivas. Nossa fonte está na fio cruz. Existem barreiras, elas são socioculturais, econômicas ou mesmo de oferta educacional. E muitas vezes não há uma articulação entre educação e outros aspectos. Seguindo, nosso segundo ponto trata de ansiedade e timidez. A educação, enquanto forma de intervenção psicopedagógica, serve como uma ferramenta para auxiliar no desenvolvimento e aprendizagem de crianças e adolescentes. A fonte é da ABNEP. Ansiedade leva à timidez e à timidez, à ansiedade. Isso se configura num ciclo de medo. O problema é que esse medo, sendo agravado, pode realmente gerar uma fobia ou algum tipo de transtorno. Em nosso terceiro ponto, nos encontramos com baixo desempenho escolar. A definição de causas em si é uma das maiores ferramentas e ações para lidar diretamente com baixo desempenho. Pelo que cada situação e pessoa envolvida, sendo de sua maneira única, é necessário associar causas e efeitos. A fonte é escola para educadores. A partir dos nossos maiores trabalhos de desempenho, de visão do desempenho do aluno, dos nossos grandes provões, Nós vemos que o nosso nível de leitura, matemática e ciência vai depender muito das condições em que nos encontramos enquanto indivíduos. Seja essa condição, como já dissemos, social, cultural ou econômica. Quanto maior o peso dessas condições, mais isso deve diluir parte desse desempenho. Em nosso quarto ponto, nós seguimos com a dificuldade em relacionar. A escolarização, assim como ambientes para o desenvolvimento de competências pessoais e profissionais, serve como local propício para a construção do aparato relacional nos indivíduos. A fonte é a psicoajuda. O ambiente leva as competências que nós desenvolvemos. Essas competências são aplicadas nas nossas relações, que também são desenvolvidas, aliás. Assim, há o intra e o inter, que juntos vão nos mostrar que há um desenvolvimento de aspectos psicológicos e emocionais. De outra forma, podemos dizer o seguinte, o ambiente propicia a criação e o desenvolvimento, tanto de competências, quanto de relações. Em nosso último ponto, nós temos propostas para cursos de ação, seguindo uma ideia de que o plano institucional, ele vai conseguir nos dar uma visão do ambiente, tanto quanto dos nossos alunos, num primeiro momento. Isso vai levar ao desenvolvimento de um plano pedagógico, que é articulador dos recursos que nós teremos para a atuação em sala de aula. Em planos de ação, nós podemos ter em vista perspectiva já didática e de aplicação, então, daquelas ações que nós tomaremos. Adaptado do Instituto Neuro Saber, nós podemos ver que lidar com o ambiente, fazendo com que ele tenha pontos de contato entre a realidade do aluno e a própria prática de sala de aula, conectando pontos da sua aprendizagem, a sua prática de vida, por assim dizer, vai fazer com que algumas dessas dificuldades possam ser enfrentadas muito bem de frente. E assim, nós podemos demonstrar sempre como trabalhando através de uma abordagem baseada em problemas e resolução de questões. E assim, trabalhamos descobertas e tornamos um conteúdo mais interessante, ou mesmo as formas de apresentação desse conteúdo, na verdade, fazendo com que ele seja também relevante e significativo. Com isso, nós concluímos a exploração do que é esse documento. Eu espero que sirva, para quem precisar dele, para a leitura e estudo sobre um assunto que faz muita diferença para nós, que acabamos lidando com alguma fase ou face da educação. Então, até uma próxima divulgação, outros links e trabalhos que nós podemos compartilhar. E aí E aí